Salve rapaziada, se é Alp na Voz, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o LoL em 2021. E pra começar eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês também sentiram que o LoL esse ano ficou meio... largado, vamos dizer assim? Eu sei que o Riot esse ano ficou um tempão sem diretor, isso obviamente deu problema, né, deve ter afetado bastante o jogo. Mas a impressão que dava é que da equipe que cuida do LoL tinham 3 pessoas trabalhando, o resto tava fazendo campeonato de arã. O balanceamento do jogo esse ano simplesmente foi pro espaço. E assim, LoL já foi 100% balanceado algum dia? Até onde eu me lembro não. Mas essa season foi... complicada, pra dizer o mínimo. Começando pelo óbvio, a nova loja, o sistema de itens míticos e tudo mais. Isso na verdade não foi nem de 2021, isso foi do final de 2020, mas simplesmente a nova loja quebrou o jogo. Vocês lembram antes de mudar a loja que existia um item chamado capa de fogo solar, que era um item de tanque, era um item muito bom? E aí a Riot aboliu esse item e criou a égide de fogo solar, que é uma capa de fogo solar turbinada. E assim, atualmente a Riot conseguiu dar uma controlada e o item ficou até que na moral. Mas quando esse item saiu, essa porra quebrou o game. Moleque, tinha a Mumu solando barão por causa desse item. Se você procurar no YouTube, você ainda acha. A gente também tinha o quebra-passos, que era um item de lutador, que dava um dash. O que simplesmente era estúpido, porque você pega um boneco tipo 7, que o boneco tanca pra caralho, bate pra caralho. O boneco tem CC, devolve dano, o boneco é um monstro. E aí você ainda dava um dash pra uma criatura dessa. É, pois é. Enfim, quando a nova loja veio, ela criou umas aberraçõezinhas aí, mas com o tempo a coisa foi melhorando. Quer dizer, mais ou menos, porque a equipe de balanceamento ia mexendo numas coisas que não precisava mexer. E aí no meio dessas mudanças, algum champion acabava ficando estúpido de forte, o enrate dele ia lá pro teto. E aí a Riot tinha que dar um jeito de matar o monstro que eles criaram. Às vezes esse monstro nascia sem querer, eles mexiam em algum item específico e aí algum champion ficava idiota. Só que também teve vezes que o champion tava lá quieto e a Riot, por algum motivo, resolveu que ele precisava de buff. E aí depois de encher o champion de esteroide, eles iam lá e quebravam as duas pernas dele. LOL em 2021, rapaziada. E já que a gente tá falando de champions em 2021, vamos falar um pouquinho dos que saíram esse ano? Viego acordou novamente e junto com a Névoa Negra, ele pretendia levar esse mundo à ruína em busca de sua amada rainha. Essa era a premissa do evento dos Sentinelas da Luz, que deveria ter sido o grande evento de LOL em 2021. Que foi a cinemática de abertura da Season, que nem a Riot sempre costuma fazer. Normalmente eles costumam fazer uma música, só que esse ano eles fizeram uma cinemática mais focada na história e nos diálogos. E essa cinemática do Viego é uma continuação da cinemática de lançamento da Senna, que também é uma continuação da cinemática The Climb, da Season de 2018 do LOL. A cinemática da Senna começa exatamente onde a The Climb acaba. Enfim, na cinemática de 2018, nos foi apresentado o Diegão, e essa não era a primeira aparição dele, na verdade. A primeira vez que o Diegão apareceu foi no 3 do jogo Ruined King, que o pessoal inclusive tirou sarro, falou que ele tava parecendo salsicha. O que realmente tava, né? Mas enfim. Não muito tempo depois dessa cinemática, o Diegão é lançado no LOL, com uma mecânica única de roubar Champion dos outros. Imagina a situação, você passa anos treinando com o Champion, se aprimorando com ele, pra vir um cara que joga com um emo magrelo, sem camisa, te mata, rouba teu Champion e joga melhor do que tu. Antes do Redestruído, eu costumava classificar os Champions roubados de 1 a 7, só que o Diegão quebrou essa escala. O boneco mata um, sai resetando da Quadra Kill sozinho. E em questão de design, o Rei Destruído, o Grande Senhor da Ilha das Sombras, ficou tão assustador quanto a monstruosidade aqui. Isso é lei do modelo dele ser feio pra porra, se você comparar ele com outros Champions lançados esse ano. E em questão de lore, eu vou bancar o Advogado do Diabo agora, mas eu gosto do plot do Viego. Eu acho o lore dele bacana, eu gosto da ideia dele ter despirocado depois de perder alguém que amava muito. O problema maior é que ela foi mal desenvolvida, e aí isso somado com esse design olá do Viego aqui, né, enfim, realmente fica difícil levar a história desse boneco a sério. Eu acho que eu só percebi todo o potencial desperdiçado do Viego depois que eu joguei o Ruined King, porque lá ele realmente convence como vilão. Inclusive, se você gosta de lore, eu recomendo muito que você jogue esse jogo, que o jogo é muito bom. Se você quer ver o Viego como um personagem de respeito, é lá que você vai achar. E aí, depois que eles lançaram o Viego, eles simplesmente esqueceram da ruína, esqueceram da Neva Negra por um tempo. E aí, no meio do horário de almoço, alguém deve ter lembrado e falado, ô rapaziada, e o evento lá? E aí o povo se olhou e falou, caralho, verdade, né? Então, em abril, eles lançaram a tesourinha, vulgo Senhorita Gwen. Essa bonequinha muito bonitinha que parece ter vindo do Genshin Impact, que em gameplay ela pode ser resumida em tiki, 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 tiki. E pronto, você morreu. O E dela é um dashzinho, que também dá attack speed. O W é o botão que você aperta quando dá merda, porque é o botão que simplesmente te isola do mapa. E a ult é praticamente a ult da Erelia Antiga, só que em vez de tacar faca, ela taca umas agulhazinhas em você. Que inclusive dá um dano desgraçado. E claro que ela também dá dano baseado na vida, né? E isso não pode faltar. E assim, a Gwen, ela é uma duelista, e a proposta dela é ser uma matadora de gigantes. Em questão de design, ela é uma menininha que anda com uma tesoura. É isso. E assim, de acordo com a Riot, o motivo dela não ser uma boneca de pano, que nem ela deveria ser, é porque ia ficar muito parecida com o Chaco e com a Oriana. Tá bom. O próximo champion lançado foi o Action. O Action, ele tem tanto carisma quanto uma caixa de papelão, tem tanta história quanto um livro de física, e o kit dele é um Frankenstein. A impressão que dá é que eles pegaram várias skills de vários bonecos diferentes, bateram tudo num liquidificador e saiu essa porra. O W do Action deve ter mais lore que o Chaco. Além disso, o Action, ele sofre da famosa Síndrome de Aço. O que que é Síndrome de Aço? Não é ficar 0 barra 10 e carregar o jogo depois. Síndrome de Aço é o nome que eu dei pro fenômeno do champion que só funciona no time inimigo. Sabe aquele boneco que quando tá no seu time fica 0 barra 23, mas quando tá no time inimigo faz pentakill sozinho? Então, essa é a Síndrome de Aço. O nome é bem auto-explicativo. E pra terminar, a gente teve a Fofa da Vex. Eu não sou fofa, eu sou trevosa, sombria e... mórbida pra caramba. A Vex é uma Yordle sombria, gótica, depressiva, sede girl das trevas trevosas of Doom. A lord dela é muito meme, mas apesar disso eu acho ela muito carismática. Ela é divertidíssima de jogar, ela é roubada pra cacete e tem umas orelhinhas muito bonitinhas. E vocês sabiam que a Vex foi a primeira Yordle lançada nos últimos 5 anos? O último Yordle que foi lançado antes dela foi o Kled, lá em 2016. E não, a gata fedida não conta, tá? Enfim, apesar da Riot ter planejado a Vex pra ser uma baguinha de longa distância, tipo Xerath, eu acho ela muito mais divertida como assassina. Você aperta RWQ no ADC, pronto, o cara sobe. Ainda sobre Champions, a gente teve o Doutor Mundo, que não foi um lançamento, foi um rework. E eu acho que eu nunca gostei tanto de um rework que nem eu gostei desse do Doutor Mundo, velho. Ficou muito bom, principalmente na skin de Agiota. Enfim, esses foram os Champions. E uma coisa que praticamente todos tiveram em comum é que eles rodaram em volta do grande evento do ano, a Ruina. A essa altura, falar que a Ruina foi uma merda é chutar cachorro morto. O evento foi desastroso em todos os aspectos possíveis. Inclusive, a própria Riot reconheceu que o evento foi zoado e eles publicaram um dev lá falando um pouquinho sobre o que eles aprenderam com o evento. O que eu mais achei foda desse dev é que eles falaram não, a gente errou em alguns pontos, como por exemplo, e aí eles começam a descrever o evento inteiro. E durante esse evento, a gente teve a apresentação ao novo modo de jogo de LoL, o Ultimate Spellbook, o modo de jogo que você joga com duas Ultimates, a do seu Champion e uma outra que você escolhe. E aí você já imagina a exaberração que nasceu nesse modo de jogo. Era o Sete com a Ult do Olaf, era o Mastery com a Ult do Trynda, era o Doutor Mundo com a Ult do Shogeth. Esse modo de jogo é legal nas três primeiras vezes que você joga. Depois só é divertido se você pegar a Ult do Shogeth e ficar gigantão. Lembra que eu falei no começo do ano que parecia que o LoL tava meio largado? Então, uma das coisas foi justamente esse modo, porque pra mim é um modo feito no foda-se. A gente também teve os outros eventos aí de skinzinha, que era só uma meia dúzia de missão e mais skin pra comprar. Que sinceramente, isso é uma coisa que a Riot podia aprender um pouquinho com a Adrift. Que eu tenho jogado o selo LoL aí nessas últimas semanas, e cara, os eventos do Adrift são mó bonitinhos, tá ligado? Enfim, foram muitas pérolas aí. Depois do evento desastroso dos Sentinelas, o show de balanceamento que a Riot deu esse ano, os novos Champions com 30 passivas em cada skill, os caras me soltam uma pérola agora no final do ano. A gente tá falando de LoL em 2021, e isso aqui eu não ia deixar passar. E em português, ficou menos pior, porque eles falaram kits extremamente fortes, que a tradução literal seria kit sobrecarregado. Depois de lançar um boneco que tem três skills em uma só, os caras me tem a pachorra de soltar uma pérola dessa. Pior que eu acho que nem a Jéssica concorda com o que ela falou aqui, e olha a cara dela falando isso. De acordo com a Riot, o único boneco desbalanceado do jogo é o Doutor Mundo. Muito bom, hein? Apesar dos pesares, o final do ano chegou com um salvador, a Arkane. A Arkane arrumou o jogo? Não, o jogo continua cagado. Mas assim, pelo menos pra mim, a Arkane deu uma redimida boa nas cagadas que a Riot fez ao longo do ano. O dinheiro todo que eles arrecadaram vendendo o skin da Lux e da Ary foi muito bem investido. Enfim, esse foi o vídeo, desejo a todos um feliz ano novo e boa sorte na próxima season.